Olá para você, a gente acompanha agora a rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. A gente está aqui hoje com a pré-candidata Maria do Carmo, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios do Povo na TV. E a gente lembra você aqui que essas entrevistas foram definidas em sorteio com a presença de assessores. Alguns candidatos que estavam programados para os últimos dias não vieram e foram para uma outra data programada. E aqui nessa entrevista a gente vai ter 10 minutos para a gente papear aqui com a pré-candidata. Depois tem 5 minutos para a dinâmica para quem você serve o TKK e 1 minuto de considerações finais. Pré-candidata, seja muito bem-vinda aqui no Povo na TV. Bom dia, eu que agradeço, Samira, Walter. É um prazer estar aqui na TV Norte e poder falar para o povo de Manaus dos nossos projetos, das nossas ideias. Eu acho que Manaus precisa desse respeito e essa oportunidade da gente discutir a cidade aqui com vocês é muito importante. Eu acho que Manaus merece isso. Quero começar perguntando, por que Manaus? Por que a Prefeitura de Manaus? Eu penso que quando você já tem uma caminhada, eu sou manauara, nasci aqui, me criei aqui, é aqui que eu pretendo terminar meus dias. E você já cumpriu muito na iniciativa privada, você vê o seu entorno, você olha ao redor. Eu penso que o meu olhar é o olhar de todo cidadão que ama Manaus. Vem uma cidade mal cuidada e você pensa assim, por que eu não posso me colocar à disposição para servir o meu povo, as pessoas. Manaus, de um modo geral, os últimos governos, eu penso que nos últimos 20 anos voltou as costas para Manaus. Aquela Manaus, porque assim, todo destinatário de tudo que você faz num governo é pensando em pessoas e melhorar a vida das pessoas. E eu penso que isso fica muito claro que não estamos vendo isso. Eu, como cidadã, vejo isso. E agora, caminhando pela cidade, olhando já com esse outro olhar, eu confirmo tudo aquilo que eu imaginava. Então, é a minha forma de contribuir. Eu penso que eu já fiz. E a gente que acha que encara como uma missão realmente servir, melhorar a vida das pessoas, você pode impactar mais pessoas num cargo como a prefeitura, como o governo de estado. E, no caso aqui, colocando a minha pré-candidatura à disposição do povo de Manaus. Pré-candidata, a senhora vem sendo apontada como vice de um outro político aqui de Manaus, aqui da nossa capital. Procede essa informação? Não, eu não conversei nada a respeito. Eu tenho um compromisso com o meu partido. Nós queremos, sim, colocar nossas ideias, colocar a nossa disposição, nossos projetos, as propostas que o partido tem para a cidade de Manaus. E eu não poderia fazer isso como vice. Eu não teria sentido, hoje, o Partido Novo é até um partido diferenciado, e, nesse sentido, o vice tem uma outra conotação, mas, de um modo geral, nós ainda não amadurecemos para isso. Então, o meio que eu encontro é ser realmente a cabeça, ser a pré-candidata à prefeitura. Não conversei com ninguém sobre ser vice. Então, só especulação. É, só especulação, mas, de repente, a gente lá, no futuro, tudo há espaço, enfim. Perfeito. Agora, a gente vai para o quiz, que é para saber se a senhora conhece, de fato, Manaus. Os outros pré-candidatos que passaram por aqui também participaram dessa dinâmica. Ninguém, nenhum deles, tiveram acesso a essas perguntas. A gente preparou aqui, fez um grupão para a gente preparar umas perguntas aqui. Tem perguntas difíceis e tem perguntas muito fáceis sobre a nossa capital. Então, vamos provar para a senhora sabe. Vamos lá. Eu estou aprendendo Manaus de outro jeito. Mas vamos lá. Não, não abre, não. A resposta está aqui dentro. Vamos lá. Ah, está certo. A primeira pergunta, pré-candidata, é essa aqui. Quem são os isentos do pagamento do IPTU? Olha, realmente, essa aí vai me pegar. Mas eu acho que deve ter uma faixa de isenção para determinadas pessoas. E, enfim, eu realmente ainda não estou a par desses dados. Mas isso a gente vai verificar porque não tem a dúvida. Quando você toma consciência daquilo que tem que ser visto e isenção de IPTU é algo que está dentro do meu radar, porque eu penso que é um ótimo modo de você trabalhar com parcerias, isentando de IPTU. Inclusive, penso que a população mais carente deveria ser, obrigatoriamente. Mas, surpreendentemente, eu tenho visto na periferia que quase todos pagam IPTU, que é uma coisa que muito me surpreende. Porque, geralmente, são em lugares bem precários, bem favelizados, sem asfalto, sem calçamento, sem saneamento. E, quando eles falam que pagam não só IPTU como taxa de esgoto, eu fico surpresa. Realmente, fico. Bom, vamos dar a resposta aqui. Variam de acordo com o município, mas, geralmente, são aposentados, pensionistas e imóveis de baixa renda em Manaus pela isenção e remissão de IPTU por falta de capacidade contributiva. Está aqui a resposta. Eu penso que deveria ser realmente de capacidade contributiva, mas não é o que acontece na prática. Eu tenho visto mesmo as pessoas dizendo que pagam. Inclusive, hoje, salvo engano, foi publicada uma senhorinha com o IPTUzinho dela na mão, cobrando, que não tinha na rua dela calçamento. Vamos lá, outra pergunta aqui, do quiz. Opa, pronto. Já não deu. Vamos lá, a próxima. Eita, essa aqui é grande. Vamos lá. Oxi. Qual o valor da UFM, que é o índice base para cálculo dos tributos municipais, multas, penalidades tributárias e administrativas para o ano de 2024? Também vou passar batido nessa pergunta, porque realmente, eu estou vendo assim, que a gente precisa realmente entender o que você está pensando para a cidade. Como eu falei, eu realmente preciso me interar desses dados, mas acho que eles são um pouco relevantes diante das necessidades que eu penso que são mais prementes. Orçamento, destinação, para onde vai, o que tem que ser feito, o que são as necessidades. Porque, veja, você pensar em números sem pensar antes nas pessoas, naquilo que você quer fazer para impactar a vida delas, para mim é prioridade. Então, assim, eu trabalho com orçamento, venho da iniciativa privada. Na iniciativa privada, eu acho que todo gestor, todo empresário sabe que ele não pode avançar, porque se ele avançar, a penalização é para ele. E na vida pública é diferente. O que a gente vê frequentemente são as pessoas avançando o sinal, sem sofrerem penalidades e ainda, por cima, comprometendo ainda mais o orçamento do Estado e do município, no caso. Então, assim, eu penso que isso eu vou ter que aprender, vou ter que estudar muito, mas eu posso dizer uma coisa, eu sou muito boa nisso e vou fazer com muito rigor. Ok. Está aqui a resposta, R$ 139,82. Bom, já anota, essa Bahia já está guardada na minha mente. Vamos lá, então, continuar aqui, a gente ainda tem tempo. Para candidato, eu queria saber do seu posicionamento político. A gente sabe que a senhora vem aí puxando algo mais da direita, mais conservadora, e a gente já tem dois pré-candidatos também que puxam essa bandeira. Qual vai ser o seu posicionamento? Olha, o Partido Novo, ele é um partido que está claramente à direita, mas a gente tem conversado muito isso porque, sem sombra de dúvida, o Brasil pela desigualdade e Manaus, mais ainda, nós temos agora recente um dado do mapa da desigualdade social que coloca Manaus em quarto lugar como uma das capitais onde a desigualdade socioeconômica é a maior, é quarto lugar. Então, imagine um partido ser totalmente, porque a gente fala de liberalismo, fala de democracia, fala de respeito à propriedade privada, e tudo isso é compatível com o quê? Com esse olhar para as pessoas, com esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que mais necessitam, até que elas consigam, porque essa é a ideia do Partido Novo, trazer as pessoas para um patamar onde a desigualdade desapareça. E como que você vai fazer isso? Investindo maciçamente em educação, e quando eu falo educação, eu falo investir na valorização do profissional da educação, porque é ele que faz a educação acontecer, nada de soluções mirabolantes, investir em saúde básica. Manaus hoje tem o quinto maior índice de mortalidade infantil, isso no século XXI é um absurdo. Imagina, nós estamos sendo, veja, nós estamos acima da média nacional que é de 11 óbitos por mil habitantes, aqui são 18 crianças de 0 a 5 anos, então assim, nós não podemos prescindir desse olhar. Nesse sentido, você é de direita, mas você tem que ter essa responsabilidade com as pessoas, e isso não vai ser diferente conosco aqui, até que a gente consiga avançar para tratar apenas de propostas típicas do liberalismo, típicas do pensamento de direita, que é investir no empreendedorismo, garantir renda para as pessoas, para que elas possam viver com dignidade. Não adianta você dar sem você ajudá-las a crescer, investir na formação dessas pessoas para que elas possam se sustentar. E isso está provado, que quando você investe nas pessoas, você tem bom resultado. A gente tem 40 segundos ainda, eu queria saber se é possível o Manaus se tornar completamente direita? Eu vejo que esse posicionamento de ideologia de direita ou de esquerda, ele nem deveria estar agora nesse debate, nós estamos ainda muito aquém disso. Mas no futuro, quem sabe, o pensamento de esquerda, ele tem uma ligação muito grande com o comunismo, e a gente sabe que o comunismo, ele tem essa pegada de cortar as liberdades, então isso não é legal para ninguém. Eu penso que o Brasil nem está preparado para isso, Manaus menos ainda, e a gente tem que investir na educação sem se prender a ideologias. Penso que priorizar realmente, como eu estou falando, as pessoas é o básico, e isso depende apenas da gente, não de direita ou de esquerda. Acabou o tempo, foi na hora. Agora a gente vai para outra dinâmica pré-candidata, que é para quem a senhora serve um tacacá. A senhora gosta de tacacá? Adoro, adoro. Boa manoense, né? Poxa, se eu pudesse, tomava mais. Temos aqui nessas cuias, personalidades da política amazonense. Então a gente vai uma brincadeira do tiro-chapéu, só que aqui a tira é para quem serve o tacacá. E aqui a senhora pode, não precisa tocar na cuia, mas eu tiro aqui para a senhora. Aponte uma. A senhora pode, só pode escolher qualquer uma. Essa aqui. Então atenção, para quem a senhora tira, só serve o tacacá. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui. Na câmera 3, perdão. O Wilson Lima. O governador. Serve o tacacá para o Wilson Lima? Olha, eu... Vamos lá. Metade do tacacá, pode ser? É com a sua idade. Eu penso que ele está devendo muito ainda ao povo amazonense. Precisamos ter essa clareza. Eu penso que críticas são salutares, desde que você realmente as enfrente e corrija, não reaja de, vamos dizer assim, como ofensas pessoais. A gente sabe que Manaus, o Amazonas, está num processo de degradação contínua. Nós estamos realmente muito aquém da nossa potencialidade. Imagina, o Amazonas tem um PIB altíssimo e nós estamos, salvo engano, o IDH em última, quase penúltima posição, não sei, era 26º até pouco tempo. Então, isso é número, a gente não vai discutir. É número, né? Tem mais uma oportunidade de uma personalidade política, só pode escolher. Ah, mais um? Aqui. Vamos ver para quem a senhora vai servir o tacacá. Deixa eu ver aqui. Opa! Deixa eu mostrar aqui. Sim. Mostrar aqui para a câmera 3. Eita! Opa! Aqui. Prefeito Davi Almeida. Você viria o tacacá para ele? Definitivamente não. Eu penso que Manaus, por tudo que me motivou a sair da minha vida, vamos dizer assim, do meu conforto pessoal para vir. E eu venho com essa vontade para inspirar outras pessoas, porque eu penso que nós perdemos muito com os nossos últimos governantes, que não têm olhado para a cidade. Davi é esse tipo também. E assim, tem muita coisa a fazer, tem muito a resolver. E o que a gente pode dizer? Quatro anos não foram suficientes para cumprir promessas feitas. Vou dar um exemplo. Promessa de asfaltar 10 mil ruas, asfalta 3 mil, diminuir a mortalidade infantil, nós aumentamos. O nosso trânsito caótico em decorrência de um sistema de transporte inexistente, então assim, definitivamente, não. Não serviria o tacacá. Não. A gente tem mais uma chance aqui. Vamos ver para quem será. Por enquanto, foi meia cuia de tacacá, que foi servir. Solta o copi, se é bom ou se tivesse. Deixa eu dar uma olhada aqui de quem vai ser essa personalidade. Vamos ver agora. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez para a câmera 3. Lula. Lula. Presidente Lula. Não. Eu sou realmente, totalmente, contra a política do governo Lula. Nós estamos aí assistindo, que nós estamos com momentos assim, muito críticos, principalmente na questão da liberdade de expressão, essa possibilidade cada vez mais clara de termos uma censura no Brasil, índices agora assustadores de déficit econômico, que vai causar, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto desse número absurdo aí da máquina pública com gasto exagerado. Já gastamos mais do que gastamos nos últimos governos, então assim, definitivamente, não dá para servir tacacá. Não dá para servir. Diretora, tem mais uma oportunidade para servir tacacá? Tem mais uma, tem mais uma. Vamos ver. Só pode escolher. Tem esses lados aqui também. Pode ser aqui. Aqui pertinho. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se a senhora vai servir tacacá para essa personalidade política do nosso Estado. Roberto Cidades. Então, ele também é pré-candidato e eu vou lhe dizer, eu vou fazer crítica mesmo, não a pessoa, porque eu não o conheço, mas uma pessoa que ficou quatro anos na Assembleia, deputado, reeleição, presidente e não vê o caos da saúde e nem entra com alguma medida, parece que o governo está todo uma maravilha, a gente sabe que não está. e então, assim, como é que vem para a Prefeitura com um discurso de que vai fazer se já não fez? Essa é a cobrança que eu tenho feito, inclusive, para os outros pré-candidatos. Todos têm cargos políticos, cargos que te permitem falar e cobrar do poder público, do Ministério Público, ingressar com ações populares, cobrar muito do prefeito ou do governador e ficar omissos. Então, assim, como é que agora você quer prometer que vai fazer? Não, eu penso que a gente tem que realmente pensar naquele que você vai escolher, qual é a promessa que ele está fazendo e cobrar daqui a quatro anos, porque se não fez, não vai fazer mais. Perfeito. Samira. Acabou o tempo, pré-candidata, muito obrigada, viu? Boa sorte aí na disputa e a senhora tem um minuto a partir de agora para as considerações finais. Então, Manaus realmente voltou as costas para a sua população e quando eu falo que voltou as costas é porque a gente vê por todo lado uma degradação. Não se pensam em obras que vai melhorar a vida das pessoas. Não temos saneamento básico, não temos infraestrutura urbana, de mobilidade que permitam as pessoas circularem, não temos absolutamente nada. O que fazer para melhorar essa situação é o que nós pretendemos mostrar. a capacidade nós temos, nós temos toda uma experiência na gestão privada, bem sucedida, bem administrada que nós realmente pretendemos colocar serviço de Manaus. O nosso partido ele diz que a pessoa para governar tem que ter três coisas principais, coragem, competência e integridade. Eu tenho as três, eu tenho coragem para fazer, competência e sou íntegra. Muito obrigada, viu, Bera Candidata, então seja muito bem-vinda, aproveite aí e seja muito boa sorte aí na sua disputa. Muito obrigada. Tchauzão.